Falamos que a ansiedade é positiva? Sim, ela é positiva. Só que o problema é quando a ansiedade se torna excessiva ou sem razão. Se a ansiedade se torna excessiva ou sem razão, a gente tem o que eu falei agora em pouco, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Tá? T-A-G. TAG. Esse transtorno de ansiedade generalizada, segundo o DSM-4, que raios é DSM-4, é uma sigla em inglês que significa que se refere ao Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais. Hoje o DSM está na quarta edição. Então, passa um tempo, vai lá, atualiza, faz novas pesquisas, enfim. Ah, é importante você saber que ele é publicado pela Associação Psiquiatra Americana. Então, assim, é muita pesquisa, é um material muito sério que os psiquiatras usam e que nós, psicólogos, também utilizamos. E o DSM-4 faz toda uma categorização, todo um organizar, classificação, assim, ó, bem metódica, bem séria, que divide os transtornos mentais ou emocionais. Então, segundo o DSM-4, o transtorno de ansiedade generalizada é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva. Se eu tenho uma preocupação normal ali, ok, não é. Agora, se é excessiva ou é uma expectativa desse algo que está por vir, mas é uma expectativa apreensiva, que gera um sofrimento interno. E essa ansiedade generalizada, essa preocupação excessiva, essa expectativa negativa, ela é persistente. Não é algo passageiro. A ver, o episódio passou. Não, ela é persistente. E é muito difícil da pessoa controlar. Então, se tem isso, se perdura por seis meses ou mais, aí nós diagnosticamos como transtorno de ansiedade generalizada. É importante você saber o seguinte, que o transtorno de ansiedade generalizada tem ansiedade, mas é algo assim, ó, gigantesco. É uma ansiedade desproporcional ao evento em si. Você já ouviu a seguinte frase, ah, você fez uma tempestade num copo d'água? É mais ou menos isso. O problema, assim, que eu percebo, é que causa muito sofrimento pra quem sofre do transtorno. Mas é muito sofrimento mesmo. E aí interfere na qualidade de vida da pessoa. Interfere na relação familiar, na vida amorosa, na relação social. Todos os relacionamentos da pessoa ficam afetados. E, óbvio, influencia na vida profissional, na carreira. Então, gera muito sofrimento. E não, não tem idade. Criança pode ter? Pode. Adolescente, com certeza. Pessoas na terceira idade, com certeza pode ter. Então, todo esse sofrimento que eu falei pra você, que esse transtorno de ansiedade gera, pode interferir em qualquer idade. E gerar sofrimentos gigantescos. desastro 책s, pédio timestero, e não tem idade. E a question吧, e aí,